Olá, começa agora o Mais Esportes e o meu convidado de hoje é formado em Direito, pós-graduado em Direito Penal. Trabalhou durante 30 anos na Secretaria de Segurança Pública como investigador de polícia. Você deve estar se perguntando, mas e no esporte? Bom, ele foi atleta amador de boxe, foi atleta profissional de atletismo pela Ponte Preta, atleta profissional de basquete, foi também atleta de taekwondo. No basquete foi árbitro, trabalhou na NBA, finais de mundial e hoje é treinador de taekwondo. Sérgio Pacheco, muitíssimo obrigado por atender o convite da nossa equipe. Hoje com plateia, né? Estamos aqui com os seus alunos. Casa cheia, medalha, troféu. Então já já a gente vai falar sobre esse ambiente que nós estamos, mas quando você olha para trás, nessa minha abertura, tantos esportes, a sua vida fora do esporte também, que avaliação que você faz, seja bem-vindo ao Mais Esportes. Obrigado, é um prazer estar junto com você e junto com o programa Mais Esporte. Eu acho que quando a gente começa a fazer uma retrospectiva assim, eu lembro desde a época que eu fui adotado e minha família me ingressou no esporte, me obrigou praticamente a estudar, porque falava sem estudo você não vai ser ninguém. Então vem um filme, vem um filme e um filme que tem um saldo positivo, porque você vê, eu com mais de 50 anos e nós continuamos no esporte, continuamos formados e estamos formando cidadões do bem e formando campeões, campeões da vida e campeões na modalidade. Então, fantástico. Já já a gente vai falar mais sobre a sua trajetória no esporte, histórias que o Serginho tem bastante. Serginho fala porque a gente se conhece há um tempo já, mas o Sérgio Pacheco tem muitas histórias, então a gente vai contar bastante aqui. Antes sobre a sua sua trajetória, você já citou, foi adotado. Você nasceu aqui na cidade de Campinas, como é que foi a sua infância? É, eu nasci em Campinas, nasci na periferia. A minha mãe, de sangue, ela era empregada doméstica de uma família que meu pai, depois adotivo, era médico. Minha mãe era escritora, era comissária de menor e, quando eu nasci, optaram por me criar, certo? Então, eu fui adotado com três dias e minha mãe morreu quando eu tinha sete e foi bacana, porque eu ingressei num outro mundo, numa outra realidade e aproveitei todos os momentos, todos os momentos e todas as oportunidades que me deram eu aproveitei. Hoje eu falo inglês, falo espanhol, eu sou formado, eu fiz eletrônica, tenho uma trajetória no esporte, eu soube aproveitar aquela oportunidade, então o que eu falo direto dos meus atletas, eu falo dos meus alunos, falo aproveita o momento que o bom de passe, depois que passou não dá pra você voltar atrás, entendeu? Ô, Serginho, nessa sua infância, na adolescência, sempre gostou de esporte? Era algo distante que você só assistia pela televisão ou sempre praticou? Desde os cinco anos de idade, sempre, esporte. E comecei pelo basquete, circo militar de Campinas, sou um dos principais influenciadores do melhor levantador do mundo, que o Maurício, que é amigo nosso de infância, ficava lá tentando jogar basquete, a gente falava, vai pro vôlei, que você é muito ruim, vai pro vôlei, virou o que virou, se não fôssemos nós... Estaria tentando até hoje o basquete. Estava tentando até hoje o basquete. Olha aí, tá vendo? Tem que te agradecer, então. Eu falo, Maurício, tem que me agradecer, que ia lá no basquete, vai pro vôlei, virou o que virou. E aí, então, você, principalmente no basquete, esta modalidade que depois você foi atleta, naquele período de ensino médio, já pensando em vestibular, quando foi uma tomada de decisão na sua vida, de falar assim, bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou seguir no basquete? Eu vou seguir pra uma outra profissão? Como é que foi essa? Porque essa é uma decisão difícil, né, quando tá nessa faixa de idade. É, porque assim, com 13 anos, praticamente, eu saí de casa. Porque do círculo, eu fui pro tênis clube de Campinas, depois fui pro regates, aí eu fui pro Palmeiras. Eu fui pro Palmeiras com o Paulinho Villasboa, com o Luiz Felipe. E isso, tive que parar. Estudos você ia levando naquela e não sei o que vai ser. Aí eu fui pro Pinheiros, é a hora que eu falei, pô, vou fazer uma faculdade. E aí eu ingressei em Direito. E já tinha cursos técnicos. E aí eu falei, bom, basquete profissional não dá pra levar os dois. Realmente não dava. E na época não era um negócio que você falava assim, pô, vou ficar milionário isso aqui, não. Então eu vou ficar aí correndo, correndo atrás, depois você vai pra segunda divisão, terceira divisão e já foi, o bonde já passou. Isso era o quê? Década de 80? Década de 80, vamos dizer, 80. Sim, 80. E nessa época teve um curso da Federação Paulista. Foi feito aqui em Campinas. E eu falei, pra não ficar longe do basquete, eu falei, pô, vou fazer o curso pra ser mesário. Comecei como mesário. Porque via, via os amigos, via. E o basquete foi se tornando profissional, profissional. Até que um dia, faltou um árbitro em Piracicaba. O Wilson Renzi jogava ainda. Fala, pô, Serginho, é a pita. E era meio, a Federação era meio assim. Pô, aí eu fui lá, pitei com o Mário Colombiano. Falaram, cara, você tem que apitar, cara. Tem que apitar. E assim começou. E o seu sentimento de estar na quadra, nesse seu primeiro jogo? Você ficou nervoso? Você falou, eu quero isso aqui pro resto da minha vida. Eu quero isso aqui pro resto da minha vida. E nunca mais peguei numa bola de basquete pra arremessar uma bola de basquete. Peguei agora com meus alunos brincando. Não sei mais jogar basquete. Mas foi a hora que eu falei, vou ser árbitro. E aí eu já comecei a não pensar mais como jogador. Comecei a pensar como árbitro. E você pensando como árbitro. Porque eu falo assim, o basquete tem várias visões. A do técnico, acredito que o futebol também seja. A do jogador, você entendeu? A do público e a do árbitro. Cada um vê o esporte de um jeito diferente. E eu gostei de ver como árbitro. Porque inclusive você tem o controle. Você consegue controlar e administrar emoções. Não só razões na regra, mas as emoções. Então você é o termômetro do jogo. Você tá lidando com os seres humanos. Então você tem que entender o contexto do que tá ali. É a hora que os caras falam, rasga a regra. Tem que levar. Tem que levar. E quem já jogou tem uma facilidade. Eu vejo isso. Quando nós fazemos um clínico pessoal de futebol, eu falo a mesma coisa. Você sabe. Se perguntar. Você viu? Não. Mas você sabe o que aconteceu. O que você sente. Que é o feeling. E a não perda do time. Você não pode perder. Então aí você começa a sentir. Aí você leva. Aí você leva. E o jogador quer o quê? Eu quero aquele árbitro. Porque parece que ele entende o que tá acontecendo. E é isso. E como que a sua família reagiu? Porque você tava fazendo a faculdade de direito. E aí você foi fazer o curso de mesário. Começou a pitar. E a sua família, o que que achava de tudo isso? Ah, minha esposa, ela é heroína, né? Porque primeiro, pra acompanhar, ela virou mesária. Aí depois, não aguentou o barco. Você não tava nunca em casa. Ela falou, deixa eu acompanhar. Eu vou acompanhar pra poder viajar. E quando eu virei árbitro internacional, eu ficava mais fora do Brasil do que no Brasil. E isso já casado. Então ela aguentou muito tempo indo pra aeroporto, só trocar a mala. Fala assim, vou passar no Viracopso, leva uma mala pra mim, que já tá tantos dias fora, tudo. E ela compreende, ela sabe que eu gosto. Mas quando nasceu a segunda filha, foi até quando eu parei internacionalmente, ela falou, não dá mais. Não dá. As duas pequenas, a que andava voltou engatinhando. Por causa da outra que nasceu. E sou eu sozinho aqui, pra cuidar de tudo. E foi quando eu falei internacionalmente, também eu já não aguentava mais. Aí começou a dar. Eu já tinha medo de entrar em avião, que eu achava que ia cair. O dia do World Trade Center, eu tava descendo nos Estados Unidos. O dia do trem em Berlim, eu peguei o outro trem, o outro bateu. Eu falei, tá chegando a hora, os caras tão avisando. Aí, aquilo eu falei, não, vamos ficar só no Brasil. Você viu como um sinal tudo isso que tava acontecendo. É, tudo que tava acontecendo, eu falei, tá próximo. Então, vamos, vamos, vamos ficar pelo menos com a família. E ao mesmo tempo, você, eu falei na minha abertura, né? Trabalhou na Secretaria de Segurança Pública por 30 anos como investigador de polícia. Como é que foi conciliar as duas coisas? Na verdade, em 31, né? Eu aposentei quase 32 anos. Na polícia, eu fazia faculdade de Direito. E eu achei, na Corregedoria de Polícia, uma forma de usar aquilo que eu aprendi na faculdade. Eu amo de paixão. O trabalho policial, eu amo de paixão. Pena que ele não é tão valorizado, digo, tanto se você falar financeiramente, você entendeu? E ele, e você faz o certo e não é todo mundo que entende aquilo, tá? Mas eu amo, porque a polícia é muito gostoso de trabalhar. Eu gosto de receber notícia triste, porque é só notícia triste. Lá ninguém vai falar, eu ganhei na cena, quero dividir o prêmio com você. Deixa eu ligar lá pra polícia, pra dar uma boa notícia. É médico de plantão. Só desgraça. Bateu o carro, ladrão entrou, é sequestro. Tem que avisar pra família, ó, fulano morreu, seu filho morreu, tal, caramba. Mas eu vi que, eu não fiz psicologia, mas eu conseguia administrar a situação. Já tive casos que o delegado falou, eu não aviso, avisa você aí, você entendeu? Que é, talvez, por causa da arbitragem, por causa do... Tudo junto, porque eu digo, é uma faculdade da vida. A periferia, nascer pobre, conquistar as coisas, os valores, você entendeu? Meus alunos sofrem muito comigo, porque eu sou muito chato. Eu não sou chato, eu sou muito chato. E tá todo mundo concordando aqui atrás, quando você tá falando. Eu cobro muito, eu cobro foco, eu cobro, largo o celular, presta atenção nisso, não sei o que. Eu falo, é o bonde que tá passando na tua vida? É o bonde? Hoje eles não entendem, mas amanhã eles vão falar. Eu falo, é o bonde, cara. Isso, se você tá num curso texto, se você não pegar agora... Se não entrar agora... Talvez, quando você for ver, já tá muito tarde. Então eu pego muito no pé, eu falo. E é assim, não adianta, eu sou assim. Eu não vou mudar nunca. Mas você vê, é uma faculdade da vida que faz aquela sua formação. Onde você vai ter critérios e você vai utilizar pra tentar passar. Entendeu? Você vai tentar transmitir. E assim você vai formando as pessoas do bem. Espero ter escolhido o certo. Sem sombra de dúvidas. E graças a essa faculdade da vida, você foi um excepcional hébico de basquete. Um privilegiado, porque você apitou Flamengo de Oscar Schmidt, Vasco de Vargas, pegou época de Hortência de Paula, apitou final de Mundial. Adrenalina pura, né? Como é que foi esse momento? Olhando pra trás hoje, você pegou o auge do basquete. Eu realmente sou. Eu falo que eu e Renatinha, nós dois somos dois privilegiados, que nós formamos uma dupla, que nós pegamos os melhores jogadores de basquete, a melhor fase de basquete do Brasil. Tanto feminino, que era o melhor do mundo. O basquete brasileiro era o melhor do mundo. Então nós pegamos o feminino, nós pegamos o masculino, que era muito forte. E eu ainda peguei a NBA. E eu peguei a NBA com o Magic Johnson, com tanta gente importante. Então, são coisas assim, que hoje eu tento trazer esses momentos pro Taekwondo, que eu falo que são momentos ímpares que você... Eu falo pra muita gente, cara, você vai pagar pra pisar o Mendes Scargarden? Mas você não vai pisar onde eu pisei, cara. No meio da quadra, correndo com os caras, sabe? Dando palestra de arbitragem. Mitragem pros caras, tomando café com o I. Arbor, assim, embaixo do Empire State. Pô, vamos lá, vamos lá. Ficou amigo, virou amigo, tal. Quer dizer, eu sou um... Pô, o Vincent Carter, que pulou o cara, tal, caramba. Me passou uma bola no coletivo. Me passou, ele falava, cravo, ei! É, como é Dan? Como é Dan? Como é Dan? Que eu falava. Quer dizer, são coisas assim, que passam, que você fala, nossa, cara, que... Sou um privilegiado. E sou muito privilegiado, eu falo. Nasci na favela, mas sou um cara muito privilegiado. Muito, muito. Não só de ter o que nós temos hoje no projeto, mas de as chances de vida que Deus deu de novo, você entendeu? E não é sempre o que acontece. Então eu falo, sou muito privilegiado, realmente. Agora, Serginho, nem tudo são flores, né? Vamos contar a história agora? Sim, isso. Vamos retornar para o ano de 2004? Rio de Janeiro, semifinal, jogo 2, Flamengo e Ajax, 78 a 76, final de jogo. Conta para a gente agora o que aconteceu. Era Goiânia, era o Rio Vermelho. Era assim, era o quarto jogo, quem ganhasse estaria na final. O quarto jogo. Queria fazer a final com o Berlândia. O Berlândia estava o Helio Rubens e o Berlândia. E o jogo pegadíssimo, né? Ajax e Flamengo. O Flamengo tinha aquele... O Brown, armador, do Robin Davis. Era um time massa e tal. E aquele jogo pegando, pegando, pegando tudo, só sei que o Ajax estava ganhando e fazendo ter o quinto jogo. Sete segundos para acabar o jogo. Seis segundos para acabar o jogo. Lateral, tempo das duas equipes, né? Veio, o Flamengo bateu a bola para o americano. O americano pintou para lá, pintou para cá. Girou, 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 chutou. Eu achei que demorou até. Tá. Pô, meteu a bola de três. Sexta. Sexta. Ganhou o jogo. Opa, três, três pontos. Fui para o vestiário. Acabou o jogo. O ginásio naquele silêncio. O Flamengo está na final. E indo para o vestiário, o outro árbitro estava comigo, o Chico, o Francisco. Pacheco, Pacheco. Eu estava de frente para o placar, cara. Acho que o jogo tinha acabado. Eu falei, não. Agora não. Agora não. Agora não. Eu falei, eu acho que tinha acabado, cara. Falei, será? É ou não é? Mas o mesário, ninguém falava nada. E nós fomos para o vestiário. E fomos para o vestiário, a torcida, porque a televisão, na época, a Globo, a Sua TV, ela não parava de passar o lance. E realmente tinha sido um segundo e pouco. Já tinha zerado no momento do... Não, no momento não. Tinha zerado quando estava batendo bola. Mas era muito barulho. Era muito. Tinha seis mil pessoas no ginásio. Não dava realmente para ouvir. O delegado, eles tinham... Eu falei, joga a bola. Joga a bola. Fala, para. Levanta a mão. Nada. E eu... Aí eu falei, está esquisito que a torcida não ia embora e só me elogiando. A torcida não... A gente imagina. Vai morrer, vai morrer. Falei, nossa. Eu falei, está esquisito isso. Chamei o mesário. Falei, traz o mesário aqui. Aí o mesário vem vindo, nisso toca a minha mulher. Está louco? Te dando dura. Está louco? Estou vendo a televisão? O jogo terminou, faz duas horas, vocês deram acesso. Eu falei, nossa. Falei, Jesus, vamos amar. Falei, como é que eu... Tomou bronca até da mulher. Nossa, que caroço de abacante. Aí veio o mesário. Ele era branco, branco, mas ele estava transparente e tremia. Eu falei, calma, filho. Calma. Senta aí. Calma. Desculpa. Pelo amor de Deus, Pacheco. O jogo já tinha acabado. Falei, é, tranquilo. Uma decisão de... É, tranquilo. Um monte de repórter na porta do vestiário. Tranquilo. E o delegado do jogo? Se lembrar, me ajudou. Porque ele falou o quê lá na quadra? Essa bola não vale. Agora depende do que o juiz resolver. Ele falou na televisão. Ah, só jogou uma pequena responsabilidade pra você. E ninguém ia embora. Aí ficava aquele... Nunca vi um árbitro voltar e mudar, mas não tinha assinado a suma. E eu falei, Chico, eu vou lá, vou mudar esse negócio. Ele falava, Pacheco. Pensa, filho. Vamos embora. Eu falei, não. Não, não, não. Falei, não, não. Vamos mudar. Vamos mudar isso aí, mano. Passei no vestiário do Flamengo. Lembro até hoje o Gema com uma champanhe. E tinha mais duas. Eu falei, ô, nem abre as duas, hein? Os caras que falaram, não, vim aqui na consideração. Era o Emmanuel Bonfim. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, você tá sabendo que essa bola não vale, né? É, mas você deu. Eu falei, então, eu não assinei. Eu tô avisando que eu vou lá, vou cancelar. Aí o cara, não abre a champanhe. Não abre, não abre. Cara, fui lá, voltei, cancelei, dei a vitória pro Ajax. O campeonato, não precisa dizer, ficou parado 40 dias, né? Fiquei entrando na justiça, tudo isso. Passei pelo vestiário do Flamengo, fui bem recebido. Fechou um pau naquele coelho. Nossa. Eu, caramba, fiquei uns quatro anos sem ir no Rio de Janeiro. Quatro anos sem ir no Rio. Se apitar lá, na gávera. Eu não ia na gávera, vou lá, vou lá, vou morrer. Eu falei, velho, tava difícil, né? Mas foi. E os caras sabiam. E depois, conversando, eles falaram, Pacheco, você foi macho pra caramba, não valia. Falei, não, então, cara. Falei, mas ainda bem que eu cancelei, vocês fizeram o quinto jogo, ganharam, e depois disputaram a final. Porque eu falei, o ruim é dormir com o negócio desse, sem saber o que tá errado. Que tá errado, exatamente. Falei, não. E, portanto, já que eu passei dentro da cota, falei, foi mal, velho. Seja o que for, vamos lá. E você que tá aí nos acompanhando, acho que é fácil essa vida? Só a NBA, nada disso, tem os PNs. E quatro anos depois, você retornou pro Rio de Janeiro, né? Foi pegar um táxi. Sim, sim, sim. Quatro anos depois, eu fui fazer Vasco, Vasco da Gama, que era praticamente o time de Franca, e fui fazer o feminino, da Hortência. E tinha um dia de janela. Esse dia de janela, eu tava até emocionado, voltando de novo pro Rio e tudo. E fui eu e o árbitro Cristiano, que eu tô a final olímpica agora. Fomos na praia, Copacabana, tá tranquilo, sem jogo hoje. Rio de Janeiro me ama, mano. Tomar uma cervejinha, vamos dar risada, light, light. Pô, vambora pro hotel, vambora pro hotel. Pegamos o táxi, entramos no táxi, o táxi tinha lá Urubu, Flamengo, não sei o que e tal. E eu entrei, o cara falou, Paulo Sérgio no meu táxi, eu não acredito. Eu falei... Tá bom, né? Paulo César, Paulo César. Ó, porque você sempre apitou Flamengo, Maracanã, mas você sempre foi um cara justo e tal. Você nunca ferrou Flamengo. Viu, Paulo César e tal? E eu falava, ó, oi, é, é, é. E o Cristiano já se tocou e falou, é, eu sou bandeirinha do sul, pá. Ah, o nosso negócio é futebol. Aí ele falou, Sérgio, pelo menos... Quatro anos. Tu não é que nem aquele Pacheco. Eu falei, Pacheco, sim, Pacheco. Ele vagabundo, eu falei, vagabundo. Esse cara é canalha, ele foi a canalha. Aí o Cristiano, meu, temos que parar na farmácia, pegar. Eu falei, é, não encosta na farmácia, é mesmo, descemos do táxi. Eu falei, cara... Quatro anos depois. Não esquece, não esquece. Eu tive muitas com o Flamengo, muitas. E todo mundo falou assim, pô, mas só rolo. Eu falei, não é rolo, o Flamengo era o melhor. Então, ele sempre estava nas decisões polêmicas. E eram os melhores. Mas é, não é que cai no colo. Ainda bem que estourou comigo, com o Renatinho, sempre e tal. E nós resolvemos, damos jeito. E hoje você apita pela Liga de Basquete Feminino. Hoje eu já tentei aposentar, mas o Renatinho hoje, que é diretor de artes, ele não deixa. Mais esse ano. Ontem à noite eu estava até em Itu, fazendo Itu e São Luís, lá do Maranhão. Jogão, jogão, jogão e tal. É muito engraçado isso que eu falo assim. Nós vamos conversar de basquete? Não gosto. Vamos falar de jogo. Eu não assisto o jogo mesmo. Eu tenho uma caixa, várias caixas, da época que era DVD. DVD não, como é que é? Fita cassete. Passa isso, vai estragar tudo. Eu não vejo. Eu consigo falar assim, no minuto 17, terminando esse polêmico. Aí eu vejo só aquele minuto. Eu não consigo ver. Todo mundo fala, você vai para a cama, você sinaliza, você faz isso e tal. Eu falo, eu faço isso com entretenimento do jogo. Mas eu não consigo. Mas a hora... Então, nós vamos daqui a Franca, eu não quero nem ouvir falar de basquete. Neste área, eu saco cheio. Nossa, outra torcida, 10 mil pessoas. A hora que eu piso na quadra... Transforma. Vai morrer! Ufa, eu falo, nossa... Cara... É a adrenalina que você gosta. Eu viajo no jogo, eu não quero que acabe. E eu quero que tá um ponto contra, um contra aquilo lá. O sangue ferve e tal. E o cara vem e diz... Para, senta aí, vai pra fora. Luta lá dentro. Eita, isso corre na veia. É isso que te mantém vivo. Isso que me mantém vivo. É impressionante, cara. Eu... Puta, jogo sem torcida, esse negócio é um... É a pressão, é a pressão. E eu gosto de tudo com pressão. Serginho, por falar em manter vivo, 2016, acho que teve um capítulo importante na sua vida que você precisou passar. Ciência. Já um ano antes, dando entrevista pra outro cara, eu falei, vou parar que eu preciso fazer uma cirurgia muito difícil no joelho. Aí fiz uma osteotomia, que serra a perna, abre, tirou o pedal da bacia, jogou o osso, placa, 18 parafusos, joga o peso pra fora, refaz a cartilagem, tinha acabado a cartilagem, não conseguia mandar. E foi o doutor Paulo Paes que foi o único que falou, não, vamos fazer isso. Que todos queriam boa prótese. Cara, aquilo lá, seis meses sem pôr o pé no chão, voltei a correr na cama elástica, e outra, a cabeça, pensa, quando o joelho era aqui, então eu caía muito, era difícil. Quando eu tava, zero bala, já veio um jogo da Liga Sul-Americana. O jogo, falei, vou. Aí passei na farmácia, era farmácia do Mauro, na época eu falei, pô, comprar desodorante e tudo, e o farmacêutico Paulinho, que já morreu até ele, falou assim, não, não, você não vai não, você vai fazer exame de sangue, você tá com hepatite, seu olho tá muito amarelo. E ele falou, você é negro, você não percebe, mas você tá amarelo. E eu vi realmente, falei, é? Aí liguei pra minha mulher, falou, vai pegar as crianças na escola, que o cara foi pra eu fazer o exame. E eu fui. Aí quando eu fui, fiz o exame, seis horas da tarde, dez horas da noite, sorte que eu caí na equipe do Calejos, veio o doutor Murilo, o Nitri, e vira pra mim e fala assim, ó, seu negócio não é hepatite não, viu? Vamos ter que fazer uma biópsia aí, o caramba. Eu falei, mas o que que é, então? Falei, é, 99% é câncer. Nossa. Câncer? Falei, é câncer, é câncer, deve ser pâncer, esse negócio é ruim. Falei, ih, na lata. E é melhorar, que você tá realmente com 12% de bilirrugina, por isso que você tá amarelo, é melhorar isso e vamos pra cirurgia. Cirurgia, depois tem a química, depois tem rádio e tal. Aí minha mulher, não, não sei o que, ele falou, pode pedir outra opinião. Eu falei, não, 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 não. É isso aí, vamos fazer, vamos fazer. E fui, fiz a cirurgia, sobrevivi, não morri. E depois tem até uma história, que negócio que o Senna falava de falar com Deus é verdade. E aí fiz um ano de quimioterapia, rádio, fui internado umas quatro, cinco vezes, aquele que eu, o problema é a rádio com, fora o câncer, é a rádio com a químio, né? Elas duas juntas, elas potencializam e eu passava muito mal. Foi quando, nessa época, eu reencontrei um amigo meu, que é a família inteira japonesa, eu sempre andei, que foi o Alberto, que hoje faz parte do projeto comigo, que falou, pô, vamos retornar pro Taekwondo. Foi uma coisa pra te motivar. Eu não conseguia parar em pé. Nós íamos pra academia, eu ficava deitado lá no fundo, tava um suquinho, não conseguia ficar em pé. Mas fui e ficava sentindo o cheiro do Taekwondo. Todo mundo falou, os caras vão morrer, pelo menos morre aqui, pra onde eu tô, tá. Cara, isso foi, você vê tantos caras que trataram comigo, a maioria tudo morreu, e eu fiquei. Mas, nisso, tem coisas assim, você aprende muito, e eu aprendi, você não deixou um legado, que você tem que deixar um legado, e você tem uma missão muito forte pra cumprir, tá. Hoje eu vejo aqui com eles, então, tem um motivo, que eu não morri, porque todo cara, a maioria que pega câncer, não pega, morre. Não tem jeito. E eu não morri, então, tem um motivo muito grande. Então, esse projeto vai meia minha vida, porque tem que passar, por isso que eu sou tão estressado, fico louco, que eu falo, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda. Tomara que tenha bastante tempo, mas eu quero fazer tudo pra hoje, tudo pra hoje, por quê? Eu não sei, eu aprendi que não deixe pra amanhã o que você pode fazer hoje. Que a coisa, de um dia pro outro, é muito rápida, de um dia pro outro, eu ia largar as filhas, a mulher, casa, amigos, tudo isso. E quanto tempo que eu convivo com isso, gente? Então, aproveita e faz. Tem que falar, fala já. Depois eu falo com o meu pai. Morreu. Já foi. E a morte, ela vive muito, né? Ela sempre tá lado a lado com a gente. Você tem que saber administrar isso. Lado mental nesse período? Completamente. Mental, mas, é que eu falo, mas conversei com Deus, como nós estamos sentados falando. Conversei há um tempão com ele. É um filme que eu achava que já tinha ido. E nada, e ele falou que não. Vai ficar. Aí fiquei. Faz parte da vida. E não fui e fiquei. E tamo aí, sorrindo. Entendeu? E é algo que te emociona até hoje, né? Isso que você passou. É isso que você leva. É, cara. Eu vi. Eu vi aquilo colorido. Eu saí de um túnel e falei. Nossa, já foi, né? Já foi. E aí, você falou. Como é Deus? Como é? Não sei como é Deus. Eu sei que eu conversei com ele. Eu conversei há muito tempo. E quando eu voltei, ele falou assim. Não é, hein? Deu outra chance. Aí eu tive. Aí nós estamos aqui. Importância do taekwondo e do Alberto? O Alberto é um irmão. Véio chato pra caramba. Nossa, chato. Ele é cheio de tique. Nossa, toma chá toda hora. Eu era mulher. Eu falo, você tá em continência. Mas ele e a família dele são muito importantes na minha vida. Eu fui criado com o primo dele, com a primeira geração, com o Sérgio Irra. Depois eu andei com o irmão dele, irmão do Irra. O Alberto é mais novo. E hoje eu tô com o Alberto e com o Tiago, o Irra. Eu passo o Réveillon na casa da prima dele. A única família que nasceu meia-noite. Só japonesada. Caramba. Os caras me chamam pra rezar junto e tal. Então é assim. Eles são grande parte do meu combustível. Se não tivesse, ia ser difícil. Como os alunos. Os alunos são minha família, meus filhos. Eu choro com eles. Brigo. Brigo pra caramba. Nossa, chato pra caramba. Eu sei que eu sou. Mas eu quero o melhor. Eu quero o melhor. Entendeu? E eu consigo. Eu vejo isso. Putz, eles não desistem. Eles ganham uma medalha. É duro. Faz parte da vida da gente. Como foi essa transição da sua recuperação pra ser treinador? Ah, eu voltei treinando. E, cara, era muito parafuso. Era muito parafuso. Parafuso no ombro. Bacia. Doía muito. Eu falava pros caras. Falei, pô, é louco pra voltar pra lutar. Mas não dá. Não dá pra lutar. Surgiu o projeto. Eu não sabia se eu era um bom técnico. Não tinha ideia. Nem o Alberto sabia. Não, não tinha ideia. Foi tudo experimento. Cara, hoje nós somos campeões do Estado. Campeão do Estado por equipe. Fizemos um monte de campeões paulistas. Campeões da Copa América. Tudo aluno que saiu do projeto. Mas nós temos que nascer no projeto e apanharam. Tem um sobrinho, um primo do Irram. O Matheus. Não pode chutar a cabeça, Matheus. Pum, chutar a cabeça. Não pode chutar a cabeça. Pum, desclassificado. Pum, desclassificado. Pum, desclassificado. Não sei o que. Ela é só como... Mas você vê o que cresceu em três anos. Tem uma... A maioria mulher aqui. De gênio? Claro. Nossa, difícil. Mas você vê o que cresceu. O que eles vão aprendendo. E o jeito seu que eles vão ficando. Você entendeu? Cara, isso não tem preço. Isso não tem preço. É uma troca. É uma troca. Vira filho. Nossa, amicônia. Cadê não sei o que? Então vai lá no banheiro, porra. Para de chorar. Vai lá. Pum, pula a porrada. São passagens que, eu digo, é muito privilégio. É muito privilégio você poder passar por tudo isso. Entendeu? É muito privilégio. Não tem preço. Não dá pra falar. Não tem preço. Amo o projeto. A gente vive o projeto. Não tem como. E essas conquistas que você citou, está aqui ao nosso lado, né? As medalhas, troféus. Isso agora do campeonato paulista, recém o último campeonato paulista. Ficamos quarto no geral no puncê, que é a sequência de movimento, que nem catar no karatê. E no quirugi, luta. Nós tivemos um, faixa preta, que disputou. O resto, todos, faixas coloridas. Nós ganhamos mais medalhas de ouro. Então, nós somos o primeiro do estado. Como diz o Zagallo, que eu adoro aqueles que nos cutucam, que é Ayrton Senna e Alain Prost. Senão, nós não iríamos tão longe. Quem fala agora, nós vamos mostrar. E é gostoso. Isso é gostoso. Então, temos. Tem um bate. Ninguém está sorrindo. Fala lá, o cara vai lá ganhar tudo. E eu adoro cutucar tudo. Mas tem que engolir. Tem que ganhar. Isso aqui não é farsa, não é fake. É de verdade. Nós somos campeões paulistas. Próximo às competições, como é que é a preparação? Eles têm agora o exame de faixa. Nós temos a Copa América, de novo. Segundo ano que nós vamos para a Copa América. Nós temos um torneio, um aberto internacional, que é em São Roque. E o ano que vem, teremos grandes surpresas, graças a esse título paulista, graças a nós termos sediado o campeonato paulista e fizemos um evento que, o quê? Eu peguei toda a minha experiência de tantos anos fora, internacionalmente, e trouxe para o Taekwondo. Máquina de fumaça, apresentação de atleta, tudo isso. Certo? Luzes, festa, evento, sala VIP. Então, nós vamos esperar concretizar, mas teremos grandes surpresas para Campinas. Ótimo. Com a anuência do prefeito que falou, vamos trazer coisas fortes. Vamos trazer coisas fortes. Serginho, para quem está nos acompanhando, está interessado no Taekwondo, quer saber mais sobre a modalidade. O que você julga importante para quem está começando? Qualquer arte marcial é importantíssima, porque arte marcial vai educar o cidadão dentro daquela linha de arte marcial. Você entendeu? É sentido, é cumprimento, não pode isso, não pode aquilo, leva bronca. Disciplina. É uma disciplina rígida. O Taekwondo em si é minha paixão. Eu só faço chave de Karatê, fiz box, o caramba e tal. Fiz até Kung Fu, fiz. Era Bien Ru, não lembro? O finado Zacaria que já morreu. Mas o que o Taekwondo traz? O Taekwondo, além de ser arte marcial, disciplinar e tudo isso, ele tem uma droga do bem que a primeira vez que você entra no ringue, você luta, você não quer mais parar. Ele tem isso, tanto é que eu fiz questão de pôr uns Masters, sabe? Eu tenho 44 anos, o que eu faço, a Márcia? Aí eu quero ver, aí tem caminho, tem caminho. Foi lá o campeão paulista. E você já viu que ela já olha com outro olhar. Eu tenho outra mãe, a Vanessa, que veio trazer os filhos, vai fazer para um C, vai fazer para um C. Foi, foi campeão paulista de uma fase. Agora na finalista foi campeão paulista. Ela já olha com outro olhar. E não é o fato de ser campeão. Esse negócio da competição, isso está impregnado na gente, no ser humano. Então você sempre vai estar em competição. Se você é dono de loja, o caramba, você sempre vai estar, quer fazer o melhor. E o Taekwondo, ele proporciona isso porque hoje ele é olímpico, então ele não é tão violento quando eu comecei. Então ele é um jogo, então você tem que ser inteligente. Esse golpe é melhor para isso, isso é aquilo. Agora é tudo eletrônico, então não adianta só dar porrada, eu tenho que fazer ponto para eu ganhar luta e tal. É mais técnico. É mais técnico. E isso tem aquele joguinho, é um jogo de xadrez, é um jogo. E isso quem compete começa a pegar, você entendeu? Então é um esporte bacana, divino. Tem uma idade mínima para iniciar? É bom depois dos sete. Inclusive aqui, no Taekwondo, que tem outras modalidades, até quando vem com cinco anos, a gente fala, vai no judô, porque o judô tem uma parte lúdica para ensinar. Você entendeu? Nós, no caso, vamos mais competição, mais formação e competição, a gente fala a partir dos sete anos. E temos um aluno de 68 anos, 68, e que treina, e que adora, e que se envolveu, e envolveu a família. É uma coisa apaixonante. É, o Taekwondo é... Então eu acho legal. Aqui, quem quiser nos visitar, nós estamos aqui no Taquarau, em cima da Secretaria de Esporte, entrada do Portão 7, onde joga o vôlei Renata, em cima do Museu de Esporte e da Secretaria de Esporte. Temos aula de segunda a sábado, tá? É horário de manhã, horário à tarde, segunda e quarta nós temos horário à noite, e que é onde está uma grande parte das famílias que vêm. Então é legal, vem mãe, o pai, e vem filho, treinam junto, certo? Dividam espaço junto, ali esquecem que é mãe, pai, meu aluno. Isso é muito legal. Serginho, pra gente poder encerrar, te liberar, liberar os atletas aqui também que estão acompanhando. Eles estão acostumados, eu sei que sou chato agora. Próximos objetivos, 5, 10 anos, se vê onde? Fazendo o quê? Internacionalmente. Coteiro. Vários daqui tem um potencial olímpico fantástico. Tem um potencial olímpico. Isso a gente sabe reconhecer pra quem já fez esporte de alto rendimento, foi o meu caso. É um cara aqui que vai longe, vai voar muito longe. E do mesmo jeito que nós seguimos a etapa do Paulista, agora, vamos agora, num outro nível, tentar alguma coisa nacional, e depois internacional, e acha ainda que você vai falar assim, você voltou a viajar internacionalmente, agora com o Taekwondo. É. Que nós vamos como técnico por muita gente, sem sombra de dúvida. Então, que você consiga essa retomada internacional. Muito obrigado pela aula que você deu pra gente aqui, de vida, contando a sua história, compartilhando tudo que você passou. Acho que é de grande valia pra todo mundo que está acompanhando. E já fico convite aqui pra uma próxima oportunidade, pra gente fazer uma parte 2, pra falar mais sobre o Taekwondo. Já falei aqui no Mais Esportes, ó, com o Diogo Silva, com o Mestre Tili, agora com o Sérgio Pacheca, uma modalidade que está sempre de portas abertas na TV Câmara Campinas. Excelente. Obrigado, obrigado pra vocês. Obrigado de estar com a gente, ter escolhido a gente pra falar, ter esse momento. Momentos que são ímpares. Privilégio, privilégio. Bacana. E eu agradeço você aí de casa pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Até a próxima. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri